E aí, mitológicos e skins de qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Meninas, deixem vocês comigo, vocês não vão aguentar o Stallone Cachista. Eu tive uma ideia, peraí. Atenção, senhores! Devinho, vai lá pegar o Stallone Cachista. Mané, Paulo. Então vai você, cabrito. Vai você, vai lá. Não, porque eu fui banido. Mas nesse jeito, a gente não vai conseguir pegar o Stallone. Eu não jogo mais no meu PS5. Senhora, eu quero cagar. Por favor. Tá estudo? Vai você lá. Vai lá. Nem a pau, nem a pau. Você não vai lá pegar o Stallone? Você tá maluco? Eu gosto de Xbox, rapaz. Eu não gosto de Playstation. Covarde. Vamos tentar. Stallone! Stallone, Cachista! Aparece, Margarida. Vai! Sidney Magal. Vamos conversar. O negócio aqui, ó. A galera agora virou Cachista. Beleza? Não precisa mais. Mais o quê? É isso aí. Hã? Agora a gente não vai bater na cara, tá bom? Você acha que vai dar certo isso aí? Vai dar certo o quê? Eu sou Cachista, rapaz. Eu vou em casa jogar meu Xbox, mano, que eu ganho mais. Eu vou nessa. Se eu fosse vocês, viria junto também. Tchau! Fala, muito bom. É isso aí, né? Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Eu sou mais Xbox, esse é o canal do Radarbox. Ele tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui do canal, meu muito obrigado. E, aliás, se você não conhece a Game for Fun, chega junto porque essa loja tá estourada aqui no canal. Tá todo mundo comprando. Liga aqui embaixo na descrição. Tá rolando promoção. Chega lá. Se te interessar, compra. Beleza, muito lógico? E outra coisa, eles parcelam jogos em 3x sem juros. E tem também cupom de desconto mais Xbox que eles te dão mais 5% de desconto. Beleza, muito lógico? Bom, pessoal, e vamos falar aqui desse afeto que tá rolando entre Microsoft, Tomonobo e Tagaki. Rola ou enrola? Rola ou enrola? Namora ou não namora? Tá ficando ou não tá? O que é um crush? O que ele tá rolando, Tomonobo? Eu quero você na Microsoft, meu Japinho. Eu quero você lá, isso aí mesmo. Por quê? O cara aí já teve um romance. Já rolou um clima entre Tomonobo e Microsoft lá no passado. Lá no primeiro Xbox. Xbox clássico lá com Ninja Gaiden Black. Sensacional. Jogaço. Se você não jogou, muito bom. Aliás, ele estava no Game Pass. Não está massa. Mas é um baita de um jogo. E tem ali, né? Tem uma versão otimizada pro Xbox One X. Que, ó, tá teteia. Pois é, muito lógico. Pois bem, ele fez desse jogo aí no Xbox clássico. Ele fez os Dead or Alive da vida. Jogos de lotinha aí, né? Blegadinho, brigadinho. Ele fez lá no nosso querido Xbox clássico. Depois foi lá. Fez também no 360. Um maravilhoso. Dead or Alive. É um dos jogos de luta favoritos que eu tenho. Do 360. Muito bom. Se não, o melhor pra mim. Beleza? E outra coisa, Ninja Gaiden 2 dispensa comentários mitológicos. Um jogaço. Tá no Game Pass pra você jogar. Se você não jogou, joga. Joga, pelo amor de Deus. Pois é. Era um romance bacana, né? Team Ninja, por causa do Itagaki, junto com a Microsoft. De repente, Itagaki saiu. Saiu da Team Ninja. O romance se quebrou. Se rompeu. Ele gosta da Microsoft. É aquele romance que teve... É tipo Romão e Julieta. Os pais não se davam bem. Pois é, aí o Itagaki teve que se separar. Não, não. Foi embora. Deixou a Microsoft. Mas ele gosta da Microsoft. Beleza? Aí ele saiu. Fundou ali a Valhalla Studios. Que ele fez ali o David Sturge pro Nintendo Wii U. Eu queria comprar, mas não achava esse jogo. Mas o jogo aí foi marromeno. Foi bem criticado ali. Então, mal que é. Bastante crítica, né? Bem criticado é complicado, né? Foi criticado, né? Mitológico. O jogo foi criticado e Itagaki estava triste. Começou a ficar triste. E agora ele fundou a Itagaki Games Mythológica. É isso aí mesmo. Claro. Com profissionais ali da Team Ninja. Profissionais da Valhalla. Da Valhalla Studios ali. Que ele fez o David Sturge. Ele juntou todos os profissionais. Agora tem a Itagaki Games. E a entrevista ali. A Bloomberg deu uma entrevista. Ok? Com Itagaki referente aos 20 anos do nosso querido Xbox. E os caras chamaram o Itagaki que ele participou disso daí, né? O cara fez o Ninja Gaiden Black, cara. É um dos maiores jogos ali da história do lançamento do Xbox. Beleza? Também fez Dead Or Alive, excelente jogo de luta. Fez também Rumble Roses. Beleza? Não sei se você conhece. Rumble Roses. Beleza? Mulheres, luta de mulheres. Aliás, que jogo de luta, hein? E também o Ninja Gaiden 2. Sensacional. Depois que ele saiu da Team Ninja e foi no Ninja Gaiden 3. Aí os caras relaxaram. Aí os caras rolaram na bosta. Aí já viu, né? Mitológico. Estragou. Pois bem. De fato, a gente tem a Team Ninja aí que falou que possivelmente vai trabalhar no Ninja Gaiden. Eu já falei pra vocês que tava rolando uma affair. Que Itagaki conversou com o Phil Spencer na viagem que ele fez lá nas terras asiáticas. Beleza? E aí os dois trocaram uma ideinha. Entendeu? Rola um affairzinho ali. Ele vai lá de visita. Ele vai visitar de vez em quando. Beleza? Aquele affair McDonald's. E você vai de vez em quando. Beleza? Ele foi lá. Visitou Itagaki. Conversou. Guglu. E aí é pronto. Tá? Por aí. Beleza. Ninguém sabe o que rolou. Não, eu falei tudo errado agora. Ninguém sabe o que rolou. Beleza? Nessa conversa aí. Se vamos colher bons frutos. De fato, Itagaki agora tem a Itagaki Games. Ok? Junto com a equipe ali que trabalhou com ele em Ninja Gaiden. E nos outros jogos. Ok? É uma equipe bem competente. Ok? E daí nessa entrevista com a Bloomberg aí que ele deu, né? Referente aos 20 anos de Xbox. Eles perguntaram se ele gostaria de trabalhar novamente com a Microsoft. E ele falou que ele iria se sentir honrado mitológico. Ele foi mesmo honrado em trabalhar com a Microsoft. Itagaki Microsoft. Estou começando a ficar juntinho. Juntinho. Ó. Cheio de beijinhos. Eu tô ligado, hein? Se liga só o que ele falou, né? Quando ele foi responder. Ele falou que ele tava honrado. Mas olha a resposta na íntegra que ele deu pra Bloomberg. Beleza? Bloomberg é um site de notícias. Não preciso nem falar. Beleza? Muito lógico. Bora lá. E olha só o que ele respondeu na íntegra. Eu começaria de novo com perguntas que fiz ao designer original da Xbox, Simus Blackley. Duas décadas atrás. Escreveu ele. Naquela época eu perguntei a ele, você tem certeza de que vai vencer o PS2? E ele disse, sim. O Xbox se chama Projeto Midway. E vou ganhar a supremacia com ele. É por isso que confiei nele. Criei jogos exclusivos para o Xbox por cerca de 10 anos. Passaram-se 20 anos e montei minha própria empresa. A Itagaki Games. Que não é a Tecmo e nem a Valhalla. Eu sei que a Microsoft ainda é agressiva. Se eles chegarem a mim, será uma honra para mim. Olha isso, mitológico. Portanto, Itagaki está lá. Está seco para chegar na Microsoft. Itagaki, toma coragem. Chega na mina. Se você levar, aí dá namoro. Aí é consequência. O resto é consequência, Itagaki. Chega junto. Não perde tempo não que você leva. Você leva ali. Eu acho que enrola um chavequinha. Tic-leca-tic-leca-tic-leca-tic. Eu acho que você consegue levar a Microsoft. É isso aí mesmo. Aliás, Microsoft, chega junto no Itagaki também. Não é só o cara que tem que chegar. Tem que ter atitude. Esses relacionamentos aí tem que ter atitude, beleza? Portanto, poderemos ver a Itagaki desenvolvendo algum jogo exclusivo à Microsoft. Principalmente se a Microsoft comprar a Itagaki Games. Cara, eu vou ficar contente, hein? Eu vou ficar contente demais. Quem conhece o canal sabe que eu sou fã desse cara demais. Mitológico. E claro, né? Vamos ver aí o que vai rolar. Um jogo de ninja, espada, sangue. Eu quero demais. Mas, de fato, não vai ser um Ninja Gaiden e também não vai ser um Dead or Alive. Porque, né? Esses dois títulos aí estão sob a tutela, né? Da Koei Tankum e também da Team Ninja, né? Então, lógico. Então, não tem como, né? Infelizmente. Quem sabe, né? Você vender pra ele, ele comprar a Microsoft. Não sei. Não sei o desenrolar dessa história. Mas, quem sabe, né? Um Ninja Gaiden exclusivo. Eu já tinha falado pra vocês. Porque a Koei Tankum ali, junto com a Team Ninja, já falaram que eles vão desenvolver jogos, né? Pra este ano, pra nova geração. Provavelmente, eles podem anunciar ali um novo Ninja Gaiden. Mas, eu acho que o Itagaki não estaria no projeto, né? Mas, vamos aguardar essa novela de a ferda entre Itagaki e Microsoft. Eu já tô falando pra vocês ficarem espertos que poderemos colher bons frutos com isso. Beleza, mitológicos? Eu vou ficando por aqui. Tudo em nome do amor. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Mas, você veio chavecar quem? Microsoft. Você quer chavecar o Itagaki? É, isso aí. O Itagaki. O que você quer com a Microsoft, hein? É uma empresa de respeito. É uma moça de respeito. E você respeita a Microsoft, sem vergonha. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Valô! Fiquem em paz.